One Piece 912 chega bombando, Kaido finalmente em sua transformação completa faz jus a como é chamado, a criatura mais forte do mundo. Exalando o poder, Kaido pode não ser o que você pensa, talvez ele não tenha uma kuma no mi de um dragão. Exatamente, eu vou mostrar alguns fatos que vão te confundir bastante. Quer saber esses segredos? Então se liga, eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari, Evandro Rolaro, quase vendi pra vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Falei rápido pra caramba, vocês não entenderam nada. Mas eu espero que vocês estejam todos muito bem. One Piece 912, que capítulo, meus amigos, Kaido em sua forma completa. Finalmente aparece nas telas, nas cenas, nesse episódio que foi sensacional. Levantou aquele hype a mais de 8 mil, eu tenho certeza. Porém, porém, calma, eu acho que talvez Oda pode estar enganando a gente e aquilo não seja uma kuma no mi. Exatamente, eu vou mostrar alguns pontos bem interessantes aqui pra vocês. Antes, é lógico, se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever, ativa o sininho pra receber todas as notificações. E o escritão galáctico dispara lá, que eu tô falando muito rápido hoje. Bora lá falar de Evandro Fuzzi 912. Bom, a comida que o Luffy trouxe para a cidade de Okobori é tomada por alguns bandidos da montanha. E os moradores da cidade tentam resistir, mas não são páreo para o poder desses bandidos. Seu chefe é Shuten Maru, que aponta sua katana para os habitantes da cidade. Não há samurais fortes para protegê-los neste ponto. Shuten Maru se mostrando um bad guy, sem o controle de Oden, ele voltou para o que era antes. Ele é Ashura Doji. Um bandido sem escrúpulos que simplesmente toma dos fracos. E eis que surge Jack, a seca e as coisas não terminam muito bem nesse encontro. Esse episódio tem uma breve conversa introdutória sobre Shuten Maru que não existe no mangá. Inclusive, quem lê os capítulos notou que até deram um spoiler meio fora de contexto. Que beleza, quem vê o anime não vai conseguir notar, mas deram-se um spoilerzinho. Como não tivemos esta conversa sobre Shuten Maru antes que ele lutasse no mangá, foi bem engraçado nas páginas porque lá eu lembro que todo mundo quando estava lendo perguntou tipo, quem diabos é esse cara chegando montado, largado em cima de um touro? E do nada ele cortou o Jack. Sem samurais fortes, o país estaria acabado. Mas parece que ainda temos algumas peças poderosas na jogada. Jack entra em confronto com Shuten Maru, que na verdade estava atrás ali de Luffy, que causou toda aquela confusão com o roubo da comida e achou Shuten Maru no local. Ficamos sabendo que Shuten Maru estar vivo é supostamente porque Kaido quer ele em sua tripulação e faz todo sentido visto a fama que ele tem. Como o ano é um país fechado, para eles, para todo esse povo, Shuten Maru é o homem mais forte do mundo. Então rápido em um piscar de olhos, Shuten Maru cortou o Jack. Nunca subestime um samurai. E é por isso que eu gosto do anime. No mangá, Shuten Maru golpeou o peito de Jack e depois não fez mais nenhum arranhão nele. E vice-versa. Aqui a luta foi estendida. Mas até mesmo com Shuten Maru recebendo golpes, para dizer que não se importava de morrer desde que fosse nas mãos de alguém honrado, eu curti bastante estenderem esta luta. Apesar de quebrar aquela aura poderosa de Shuten Maru que existe no mangá, aquela equilibrou as coisas e deixou Jack mais igualado. Ele sempre leva prejuízo, mas ele não é fraco em hipótese alguma. Shuten Maru o cortou, mas ele nem se importou. Bom, os dois lutam de igual para igual. Enquanto eles continuam lutando, os céus ficam cinzas. Lau diz para Luffy olhar para o céu e a forma de um dragão é mostrada entre as nuvens, gritando para Jack para trazer as crianças para ele. E Lau revela que o dragão é Kaido. E a transformação de Kaido em dragão eu achei sensacional, bem interessante. Parece até mesmo que estava se transformando em um lobisomem. Dá até agonia de se olhar, não existe estas cenas no mangá. Eu curti bastante no anime, foi bem interessante essa parte ser estendida. E o mais legal de tudo, Oda não revelou nem no mangá e nem no anime se aquilo é uma kumanomi ou não. Vamos lá, quantas informações voltam à tona com Kaido se confirmando um dragão? Kinemon, por exemplo, detesta dragões e seu ódio em Punk Hazard por estas feras. Vem daqui, explica como ele chegou também à Ilha do Céu para tentar se matar. E talvez por isso, Moria teve interesse em reviver o cadáver de Ryuma, o matador de dragões. Que aliás, podemos colocar Zorão na jogada. Exatamente, Zoro tem uma aparência praticamente idêntica a Ryuma jovem e herdou a espada do lendário samurai. Poderia Zoro ter a alma de Ryuma e repetir o mesmo feito desta lenda? Matar um dragão? Será? O detalhe aqui é o que mais chama atenção quanto a possível fruta de Kaido é que ele é um dragão oriental e não ocidental. E a primeira vez que eu bati o olho nele, eu me lembrei, obviamente, de Momonosuke. Que também tem uma fruta de um dragão. Uma fruta artificial e a única que teve sucesso em ser replicada. Feita pelo próprio Dr. Vegapunk. E já sabemos de quem ele replicou esta fruta. Será que Momonosuke vai evoluir a sua Akuma no Mi? A ponto de alcançar tamanho e poder equiparável para enfrentar Kaido? Para poderem ter um duelo? Seria muito interessante. Outro ponto a ser levantado que pode explicar a suposta imortalidade de Kaido, galera, é a seguinte. Se Kaido não comeu esta fruta do dragão, se ele realmente for um dragão que comeu uma fruta rito-rito de algum modelo humanoide, como por exemplo um Oni, e assumiu aquela forma humanoide com chifres, podemos levantar alguns pontos interessantes aqui. No capítulo 697, o Lao diz, abre aspas, Kaido das 100 feras, ele diz ser a mais forte criatura deste mundo, fecha aspas. Notou? A mais forte criatura e não o homem mais forte. Na sequência, o Frank ainda indaga, então ele nem é humano. O Oda sempre descreveu ele deliberadamente através de personagens, o chamando de uma coisa ou uma criatura. Sem Goku tem a Akuma no Mi modelo rito-rito no mi do Buda, então pode fazer sentido que Kaido possa ter outro modelo da fruta, como um modelo gigante ou o modelo Oni, que seria um demônio. Ser um dragão também faria bastante sentido porque é tão difícil de conseguir matá-lo. Inclusive baseado em todas as lendas chinesas dos dragões, eram ditos que seu fogo consumia tudo. E estas criaturas lendárias tem um poder regenerativo absurdo. Os dragões orientais são rei dos mares, ou seja, são criaturas aquáticas, o que já mataria o porquê de Kaido não se matar simplesmente se jogando no mar. E se lembra que tentar executar ele, mas não conseguiram, sempre quebrava lâminas e tudo mais, lances e guilhotinas não faziam nada em sua pele, pode ser por conta das escamas de dragão, que são mais duras do que o aço. Mas por que haveria um dragão vivendo uma vida como um pirata no novo mundo e em um ano? Bom, os dragões existem em One Piece, mas são todos considerados extintos e criaturas místicas, mesmo por pessoas mais bem instruídas como a própria Robin. Os únicos dragões conhecidos por existir foram feitos por Vegapunk lá na ilha de Punk Hazard. A mesma ilha que continha uma porta onde víamos uma caveira com chifres e um sinal de aviso. Chifres esses basicamente idênticos aos de Kaido. A mesma ilha em que Vegapunk estava experimentando os poderes das frutas e criando frutas artificiais. Em particular, uma que basicamente transforma o usuário em um dragão estilo oriental. Foi mostrado que Vegapunk poderia criar uma variedade de tipos de dragões e estava bem implícito que ele havia criado muito mais do que os dois dragões que combateram os chapéus de palha lá na ilha. Até mesmo no Vivre Card, os nomes desses dragões são feitos por números. Então podemos ir para a linha também que Kaido pode ser um dragão que foi criado por Vegapunk em algum momento do passado distante, como parte aí de sua pesquisa. Poderia talvez aí ter imbuído ele com poderes semelhantes aos de Akuma no Mi, incluindo transformações humanas, através da mesma linha de pesquisa que permitiu Vegapunk, por exemplo, criar a fruta Zoan de Momonosuke. Isso implicaria ainda que talvez Momonosuke e Kaido compartilham mais semelhanças do que a gente imagina. À medida que o seu antagonismo vai se desenvolvendo ao longo desse arco, o que o Oda também parece sugerir bastante com essas possíveis paralelos entre Momonosuke e Kaido é a maneira como ele vem destacando a semelhança entre esses dois. A história de Kaido como resultado de um experimento governamental seria bem interessante e provavelmente poderíamos também vincular ele à sua dívida com o Big Mom e a conexão dele com os Piratas Rocks. Eles podem ter contribuído para ajudá-lo a escapar de Punk Hazard do controle do governo mundial. É legal isso, né galera? Teorizem! Essa é a mágica de One Piece. São diversas ramificações de teorias que podem ser criadas. Já me falaram inclusive que Kaido era um poneglyphe que comeu o Makuma no Mi e por isso ele era indestrutível. Isto é, One Piece. Mas e você? Acha possível que Kaido seja um dragão de verdade que comeu o Makuma no Mi modelo humanoide? Ou seria mesmo um humano que comeu o Makuma no Mi do dragão? Deixe aqui nos comentários. Teorizem! Eu quero saber a opinião de vocês. Bom, Kaido chegando nos céus, galera, foi realmente uma das cenas mais impressionantes de toda a série. Você sabe que algo dá errado quando Lau fica assustado e Luffy fica espantado. Eu adoro como Kaido mal consegue fazer qualquer coisa em todas as cenas em que ele aparece. Mas mesmo assim, ele parece ser o ser mais poderoso que já existiu. Como se ele fosse a verdadeira personificação do poder. Isso irradia dele, seja humano ou seja na forma de dragão. A coisa é um dos meus vilões favoritos de One Piece. E você? O que achou desse capítulo? Ficou no hype? Gostou do poder do Kaido? É o Makuma no Mi ou não é? É a forma real dele? Poderia ser ele um dragão realmente que virou um pirata? Ou poderia ser humano que comeu esta fruta? Essas indicações de ser chamado de coisa e criatura são bem interessantes. Muito interessantes. E o Oda ele confunde a gente pelo fato dele não revelar já de início que era o Makuma no Mi. Teorias podem ser feitas e eu quero ouvir a sua. Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio o tanto que eu gostei. Porque se você gostou, eu peço um like nesse vídeo. Compartilhem. Chama os amigos aqui do canal. E é isso aí. Valeu por assistirem. Até os próximos vídeos e fui. Tchau. Tchau. Obrigado.